É possível fazer um bolo sem ovo e sem leite. Colocamos aqui duas colheres de margarina, você também pode utilizar manteiga. E logo em seguida nós vamos colocar 200 ml de açúcar, o açúcar comum. A gente vai mexer isso daqui agora, para ele virar tipo uma farofinha ou uma pastinha. Então mexa bem o seu açúcar, que já já nós vamos acrescentar o trigo. Pronto, ele ficou dessa forma. E agora nós vamos acrescentar aqui 3 xícaras de trigo peneirados, é lógico, fica melhor. Bom, depois do nosso trigo peneirado, nós vamos mexer somente para misturar. E nós vamos acrescentar 350 ml de água. A água tem que estar morna, pessoal. Acrescentou a água, a gente mexe até a massa ficar nesse ponto e já acrescentamos o nosso fermento. Eu vou colocar uma tampinha e meia desse fermento em pó, fermento para bolo. Pronto, nós vamos mexer muito bem essa massa, bater muito bem ela, até que todo esse fermento ele suma. Não pode sobrar nem um pouquinho desse fermento, mexe bem, ela vai ficar de novo lisinha. Pode misturar, bater bem essa massa aí. Depois de pronto, a gente vai untar uma assadeira, enfarinhar e colocamos a nossa massa. O forno está pré-aquecido em 180 graus. O meu já saiu do forno aqui. Olha que maravilha que ele ficou. Isso é uma delícia para tomar com café e um chocolatezinho à tarde. Espero que vocês tenham gostado. Assista o próximo vídeo aí. Um abraço, fiquem com Deus! Tchau, tchau!